É o xixi, ou o cocô que a gente localizou no meio da nossa sala. Se a gente simplesmente chega aqui e limpa, tá bom, a casa tá limpa, porém o cachorro não aprendeu que aqui não é lugar de fazer xixi e cocô. Tem que mostrar também que ali é um lugar de limpeza e não banheiro. Certo? Independe se foi a um segundo, se foi a um minuto, uma hora, um dia, um mês. Tem que chegar depois de tudo e mostrar que foi feito errado. Você quer fazer o quê? Igualzinho a mãe pega o filho pela mão e leva pro lugar que ele rabiscou a parede, por exemplo, ou que derrubou o vaso no chão, ou que jogou bola e bateu no quadro e quebrou. Ou pela mão, ou pela orelha, depende da metodologia da mãe. Mas o que é mega importante é pegar o cachorrinho, conduzir até o local onde foi feita a coisa errada, e o certo também tem que ser feito assim, mas agora ele tá falando da coleção do xixi. Mas traz pro lugar errado, mostro pra ele o que eu tô falando, então enquanto ele tá aqui do meu lado, eu mostro pra ele o que eu tô falando, neste momento eu simplesmente venho com o papel limpo, tiro o excesso, mostro pro cachorro, faço uma pequena correção com um toque, transmissão de energia, nada de verbal. Um toque pra ele perceber, ó, fez coisa errada. Igualzinho ele faz nela, e ela não deve ter feito nele ainda, mas tem a transmissão de energia, você deve ter percebido isso, física, né, isso é a natureza, não tem como eu te correr contra a natureza. Pode falar, não, não pode corrigir meu animal com um não, não pode falar não, não pode relar meu animal. Eu também não pode falar não, porque não é uma palavra muito batida, não é uma palavra perdida pelo vocabulário dos cachorros, né, mas a transmissão de energia, necessária, tem que ter, tá? Então vou deixar ele aqui, vou fazer a correção, tirei o excesso, no caso, né, mostrei, corrigi, venho com o enzimac, destruo a célula de odor, que essa é a função real do enzimac, limpo de novo, pego aquele excesso que eu tirei, seja o papel com xixi ou papel com cocô, conduzo o cachorro até o local correto, deposito o xixi lá, ou o cocô lá, faço com que ele cheire, que ele identifique que lá, ficou lá, e pronto, acabou. Acabou, acabou, acabou. Se ele fizer, ou se eu fizer o xixi aqui fora do lugar, a ideia é realmente fazer a limpeza com enzimac, o xixi, o primeiro papel que a gente usou pra limpar, a gente leva até o ambiente do tapetinho dela, pra mostrar o local onde deveria estar. Exato. É interessante, a gente nunca fez esse processo, eu acho que é um... uma coisa que é legal, você não precisa deixar o papel lá, você pode chegar lá e carimbar, você pode carimbar a fralda, vocês estão usando o Easy também, você pode carimbar no Easy o cheiro, porque daí o fenômeno fica lá, vai ficar lá, entendeu? Só que na sua mão tem mais. Fez de novo na sala, mesmo procedimento. Vocês vão começar a perceber, tempo após tempo, que toda vez que eles fazem certo, eles vão ser recompensados, e toda vez que fazem errado, não se corrigir, isso, pô, é óbvio que eles vão querer fazer nada mais certo. Minha dúvida, Luiz, é o seguinte, se isso vai funcionar também pra demarcação de território. Tudo. Que aí não é o caso dele não saber onde é o certo, ele sabe onde é, mas ele só quer marcar que ali é o lugar dele. Mas você também pode ensinar ele a que ele marcar o território, que é um comportamento natural, a gente não pode cortar, se ver por cortar, tá? No espaço dele. Você pode marcar seu território, mas vai marcar lá no posto certo, não precisa marcar aqui na sala. E se marcar aqui na sala, não tem pão de correr correção. Vai, tem correção. Aí, velho, uma dúvida. A gente tem uma esperança de que os dois usem o mesmo tapete, o mesmo ambiente pra fazer. Porque na verdade, assim, a gente quer parar de usar os tapetes, né? Por isso que a gente optou pelo Easy. Sim. Então a gente tem uma expectativa de... É, pelo banheiro inteligente. A gente paga noz, né? Paga noz. A gente quer saber também como fazer essa transição com ela. Porque assim, pra ele, ele já vai até lá. Tá. Mas pra ela, como que a gente pode fazer essa transição? A transição que vocês estão fazendo, provavelmente, é aquele negócio de ir colocando cada vez, mas a... A gente nem começou. É, vai colocar o tapetinho de baixo, o Easy e tal, e tudo mais. A gente vai na parte de cima. Perfeito. A gente vai se acostumando, depois a gente vai voltar pra baixo. Porque vocês vão fazer praticamente a mesma coisa que vocês fazem com essa bandeja no Easy. Tá. Tá. No tapete, no banheiro inteligente. Tá. Enfim. Mas, é basicamente a mesma coisa. Porque assim, depois que o cachorro pega a métrica de como fazer no lugar certo, é fácil direcionar. Daí ela vai ensinar até a fazer sobre comando. Faz xixi. Faz cocô. Ela já sabe. Top. Então é isso. Vai fazer seu xixi. Só que a gente vai falar assim, vai fazer seu xixi ali, vai fazer seu xixi lá. Vai começar a entender. No começo, bom, normal. Igual criança saindo da fralda. Vai rolar o errado. Normal. Não é pra estressar. Mas, também vai precisar correr e levar pra lá. Tá. Coisa simples. Se vocês perceberem que ela tá tentando fazer o certo, só fez errado porque ela não conseguiu, aí não corri. Eu sempre falo que assim, a transição é uma fase muito delicada, porque se o cara já tá muito puto com a vida, estressado, as trocas de olhar e edição são as melhores. A gente já vivenciou isso muito com ele. E assim, a gente errou muito com ele. E se você deixa essa transição ser muito estressante, leva mais tempo. Então tem que lembrar, poxa, eles tão mudando realmente, geograficamente falando, o lugar que podia antes, que não pode mais. Então tem que ir na manha. E sempre que vocês percebem que eles tão batalhando pra conseguir fazer certo, mas por algum motivo rolou com o errado, beleza. Só questão de limpar e direcionar pro lugar certo. Não precisa fazer a parte da coleção pra eu te fazer tudo. Tchau. Tá? Certo? Beleza. Maravilha. Tchau. 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 Tchau.